Acho que você já ouviu falar de resveratrol, certo? Aquele antioxidante da uva, do vinho, que o pessoal fala tanto por aí. Mas será que é tudo verdade? Será que ele faz tudo aquilo no corpo mesmo? Todos aqueles benefícios? Meu nome é Giovanna Guido, sou nutricionista e hoje vou falar sobre resveratrol pra vocês. Com todos os detalhes, todos os efeitos no corpo. Benefícios, malefícios se tem ou não. Como usar indicação de marca, dosagem, contraindicações. No estudo, preparei um guia bem completo sobre resveratrol pra você que procura mais informações. O resveratrol é um antioxidante que faz parte da família dos polifenóis. Ele está presente principalmente na casca das uvas. Então essa parte é verdade. As maiores fontes de resveratrol são uvas e vinhos, no caso. Mas o que esse antioxidante faz exatamente? Muita gente ouve falar por aí, né? Antioxidante, faz isso, antioxidante, previne aquilo. Mas não entende muito bem. Primeiro, eu vou falar as ações do resveratrol no corpo. Lembrando que cada antioxidante tem sua particularidade. Outros antioxidantes talvez não façam tudo o que o resveratrol faz e vice-versa. Primeiro eu vou falar tudo o que o resveratrol pode fazer no seu corpo se você usar todos os dias. Primeiro, pode baixar a pressão arterial. A resposta é sempre individual. Funciona pra algumas pessoas e não funciona pra outras pessoas. Tem que fazer o teste pra saber. O resveratrol pode ajudar naturalmente na redução da pressão porque ele aumenta a produção de óxido nítrico. Óxido nítrico é uma substância no nosso corpo que promove relaxamento de vasos e veias. E uma vez que os vasos e veias estão mais relaxados, estão com uma abertura maior, você tem essa queda de pressão. O efeito é pequeno, não é como se fosse um medicamento pra baixar a pressão. Número dois, o resveratrol é um dos antioxidantes mais potentes que existem. Por isso que ele atua firmemente na prevenção de várias doenças, principalmente câncer. Mas também pode ajudar a prevenir tipos de degenerações e envelhecimento precoce. Antioxidante tá sempre relacionado com isso. Prevenir estragos no nosso corpo com o passar dos anos. Número três. Novamente por conta desse efeito antioxidante, o resveratrol pode ajudar a reduzir a oxidação do LDL. Que é aquele colesterol conhecido como ruim. Não é que ele é ruim. Mas quando você tem excesso de oxidação de LDL no corpo, você tem prejuízo. Porque é daí que você pode ter formação de plaquetas nas suas artérias e ficar com a circulação interrompida. Ter um derrame, ter um infarto e etc. O resveratrol ajuda a prevenir essa oxidação do LDL. Número quatro. Pode ajudar a reduzir resistência à insulina. Então é muito interessante pra quem é diabético ou pré-diabético, quem tem resistência à insulina. Lembrando que esse efeito é mais pra quem usa suplementação. Porque consumo de uva e vinho não vai ajudar muito. Porque pessoas que têm resistência à insulina e diabetes ou pré-diabético não podem consumir muito carboidrato e muito menos álcool. A uva é muito rica em carboidratos. O álcool causa vários danos no corpo e é calórico. Se você usar a suplementação de resveratrol, aí você pode ter essa ajuda com a insulina e com o diabetes. Número cinco. O resveratrol protege o nosso coração, previne a aterosclerose. Por conta do efeito antioxidante, que sempre vai renovar o seu corpo, proteger contra a degeneração, envelhecimento. Tem também o efeito de baixar o LDL, baixar a oxidação de LDL que eu já falei. E tem um leve efeito anti-inflamatório. Número seis. O resveratrol é conhecido como o anti-obesidade. O antioxidante que previne ganho de peso, previne acúmulo de gordura. Por que isso? Porque o resveratrol consegue ativar um gene do nosso corpo chamado SIRT1. E esse gene evita com que a gente ganhe peso, engorde ao longo dos anos, desenvolva um sobrepeso ou obesidade. Ouviram falar daquela dieta SIRT food diet, que a cantora Adele fez e eliminou muitos e muitos quilos, que ela consumia uva, consumia vinho e etc? É mais ou menos por aí. Ela aumentou a ingestão de resveratrol dela, junto com outros hábitos de alimentação. Também não é só consumir mais resveratrol que você vai emagrecer. Não, tem que ter toda a rotina de exercício, sono, água, suplementação, dieta e etc. Isso vai ajudar a ativar esse gene que auxilia no emagrecimento. Número sete. O resveratrol tem um leve efeito para o pessoal que quer aumentar a massa muscular e acelerar a recuperação muscular pós-treino. Por quê? Por conta daquela maior produção de óxido nítrico que eu falei lá no número 1, que ajuda a baixar a pressão. Mas essa dilatação de veias e vasos também ajuda no transporte de mais oxigênio e mais nutrientes para os músculos. Isso é fundamental para quem quer manter ou aumentar a massa muscular também. E por mais que você queira emagrecer, manter pelo menos a sua massa muscular é essencial. Senão você emagrece e fica com flacidez, fica com aparência envelhecida, perde força, fica cansado e etc. Além do efeito antioxidante e levemente anti-inflamatório do resveratrol, que também promove essa recuperação muscular pós-treino. Eu indico para vocês o resveratrol da Oficial Pharma. Dá para comprar manipulado. Deixei o site com o cupom desconto linkado aqui na descrição desse vídeo para vocês. Indico de 250mg. Dose muito menor do que isso não vai adiantar. E mesmo sendo 250mg, eu indico de 2 a 4 cápsulas ao dia. Comece com 2 cápsulas ao dia. 2 horários legais. Logo que acorda, já manda uma cápsula junto com água. E pós-treino, antioxidante pós-treino é top. Já manda outra cápsula. Se você se sentiu bem ali na primeira, segunda semana, pode aumentar para 3 ou até 4. Aí você usa 2 cápsulas e 1 ou 2 e 2, por exemplo. Agora uma observação importante. O resveratrol só faz tudo isso que eu falei no vídeo de hoje se for consumido diariamente em doses mais concentradas. Por isso que com alimentação apenas é muito difícil. E por mais que você consiga, você vai ter que consumir muita uva, muito vinho. E aí não é recomendado, porque às vezes você vai ir contra outros objetivos seus. Se o seu objetivo é emagrecer, por exemplo, e você fica consumindo um monte de uva, um monte de vinho, você estraga o processo. Porque uva é uma das frutas mais ricas em açúcar. Já viram suco de uva integral? Tem muito carboidrato em um copo. Tem 30 e poucos gramas, se eu não me engano, de carboidrato em um copo de suco de uva integral. E o vinho, como eu falei, é calórico. Álcool é considerado caloria vazia. Então não recomendo. Melhor coisa é a suplementação. Se você está numa dieta para aumentar a massa muscular, você pode consumir um pouco mais de uva, um pouco mais de suco de uva integral, por exemplo. Vinho não, porque álcool nunca é muito bem-vindo, né? Por mais que a pessoa fale, ai, tem que consumir uma taça de vinho ao dia para proteger o coração, para ajudar. Tá, o resveratrol vai te ajudar, mas e o álcool? O álcool não vai. O álcool envelhece, desidrata, intoxica o corpo. Detona seu fígado, pode detonar a rim. Cria deficiência de vitaminas e minerais, principalmente vitaminas do complexo B. E cria dependência, cria vício. Então não é interessante. Use suplementação. A suplementação de resveratrol é segura para a grande parte das pessoas. As publicações dizem que até 2 mil miligramas ao dia, que é uma dosagem super alta, é segura a longo prazo. Não precisa usar essa dosagem toda. Como eu falei, de 750 mil miligramas ao dia, que seriam de 3 a 4 cápsulas, já fica uma quantidade bem legal para você colher os benefícios após algumas semanas. Alguns casos que você tem que ter cautela com resveratrol. Pessoas com problemas de sangramento fácil, problemas de coagulação, não indico. Porque o resveratrol pode retardar a coagulação sanguínea. Se você tem algum tipo de problema com sangramento, se você toma anticoagulantes, não. Se você vai fazer alguma cirurgia ou acabou de fazer uma cirurgia, tem que dar uma pausa pelo menos ali por umas 2 ou 3 semanas, antes e depois. Exatamente para não prejudicar a sua coagulação sanguínea. Se você não tem disfunções com coagulação, não tem problema. Mas pessoas que tem, melhor evitar. Mas tirando isso, o resveratrol é super seguro, é super indicado. Se você busca um antioxidante bem legal, que te traga os benefícios desse vídeo, aproveita. E dá uma olhada aqui no box de informações, é só clicar aqui embaixo no título, que vai abrir a descrição do vídeo para você. Eu deixei lá o link e cupom de desconto da Oficial Farma. E quem assistiu esse vídeo até aqui, deixa aí nos comentários. Antioxidante potente. Porque é isso que o resveratrol é. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Quando vocês assistem vários minutos dos meus vídeos, isso ajuda bastante no meu trabalho. E eu fico muito feliz. Um beijo, obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.